Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero falar pra vocês de um tablet muito simples da Multilaser, mas que é um tablet que consegue atender a maior parte das necessidades do público que não é tão hardcore, pra quem não quer uma coisa tão pesada. Eu tô deixando o link dele aqui na descrição pra você poder acessar e ver as informações completas, né, ver tudo certinho. Quem já possui esse modelo, deixa aqui nos comentários a opinião de como é utilizar ele. Se você adquirir o seu, também volta aqui no canal e conta pra gente. Mas o modelo de tablet que eu quero falar pra você é o tablet M10A da Multilaser, o modelo Lite. Ele tem 3G, então você vai ter conexão à internet. Ele vem com Android de 7.1, ele tem duas câmeras, ele é de 2 polegadas e é quad-core. Esse modelo, ele tem 1GB de RAM, então é um tablet bem simples, pessoal. É pra você fazer as tarefas mais básicas ali. Acessar uma internet, assistir um vídeo, abrir um e-mail, sabe, você rodar um jogo que é mais simples. Então, é um tablet realmente bem de entrada. Se você até reparar, o valor dele é bem acessível, por ele ter essa categoria. A tela dele também é LCD. E um ponto legal nele é que você consegue expandir a memória, a capacidade de memória que ele tem. Então, você consegue aumentar. Esse é um ponto bem legal. Ele sai de 8GB até 32GB. Outro ponto também interessante é que o tablet você pode utilizar tanto ele de pé, como se fosse um smartphone, e também na horizontal. Então, pra você ver um vídeo, pra você ter um entretenimento, pra você conseguir utilizar até pra estudos, cara, é um tablet interessante pra você poder fazer esses usos mais simples, esses usos do dia a dia. Se você quiser um tablet mais potente, pra você, às vezes, editar um vídeo, pra você poder editar uma fotografia com velocidade, com performance, aí o investimento tem que ser bem maior. Agora, se você tá querendo um tablet pra se manter conectado, às vezes você não gosta da tela do celular, porque é muito pequena a tela, você quer uma tela maior, ou você quer realmente utilizar como se fosse algo pra você estar estudando, pra você estar lendo, pra você ter mais qualidade na sua leitura, gente, é um tablet bem legalzinho pra esse fato. Beleza? A galera sempre me pergunta aqui sobre dica de tablet barato, porque a gente sabe que tem tablet, cara, que tem os valores bem, bem acima, mas tablet, pessoal, normalmente, que tem esses valores muito altos, é pra quem produz conteúdo, pra quem gera informação. Então, se você não tem essa necessidade, se você consome informação, você pode, sim, pegar um tablet mais simples e economizar, e talvez investir em um notebook, por exemplo, investir em um celular melhor pra você, investir em uma televisão, pra você poder ver seriados e tudo mais, com mais tranquilidade, beleza? Mas eu achei bem legal essa composição e, principalmente, o valor bem acessível que ele está. Então, vamos conferir aí no primeiro link da descrição. Se você está procurando um tablet de valor acessível, acho que você pode gostar bastante desse modelo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e até a próxima. Valeu!